E aí, Denner, como vai, meu querido? Tudo bem? Bom, vamos corrigir o seu exercício aqui. E eu vou gravar esse vídeo e eu acho que eu vou publicar ele no meu canal do YouTube, que pode servir para ajudar as pessoas iniciantes e tal, quem está começando a esculpir. Então, aqui era o seu concept, quem você estava se inspirando ali para fazer. E esse é o resultado. Você é um cara que é iniciante, começou agora, né? E a sua visão ainda era bem arcaica a respeito de como tirar do concept, usando a observação, o que você precisa para colocar na sua escultura. Então, assim, o que você trouxe para mim foi uma versão bem longe do que seria esse cara aqui. E a gente vai tentar deixar ela mais perto dele. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar com o smooth esses detalhes que só fazem você pensar que está fazendo alguma coisa, mas na real não está. Não quero saber de nenhum desses detalhes aqui. Isso aqui não me importa agora, porque esses detalhes não vão fazer com que pareça esse cara aqui. Nem se você fizer tudo, poros, cor, pintar, fizer o render igualzinho. Então, não vai ficar nem um pouco parecido com ele. Porque a gente não quer, a gente não está se preocupando com detalhe agora. A gente está se preocupando com a estrutura em si. Outra coisa que eu vou fazer é tirar esse olho aqui. Então, o que acontece? A sua referência está um pouco de lado aqui. Não está exatamente de frente nem de lado. Está como se fosse de 3 quartos. Então, a gente consegue identificar alguns shapes. Quando eu olho para esse modelo aqui, o que eu vejo quando eu quero extrair dele alguma coisa na referência? É como se a minha visão desse um blur. E eu não me importo com os detalhes. Eu não estou querendo saber se tem linha aqui, se tem detalhezinho aqui. Isso aqui não adianta de nada. O que eu estou querendo ver nesse modelo é isso aqui, é essa estrutura. A estrutura, digamos, a estrutura óssea do personagem. A silhueta, o shape em si. Então, quando eu olho para um modelo desse, eu quero enxergar esse shape aqui. Esse shape tem que estar muito certinho. E não é esse shape só a vista dele, frontal, digamos assim. É realmente a profundidade. Se eu passasse o dedo aqui, quão fundo seria isso aqui? Quão próximo seria isso? Então, é isso que eu tento identificar quando eu vejo o modelo. E um grande erro seu foi não se preocupar com a visão lateral. Mas você fala, pô, André, mas eu estou fazendo só de frente, de 3 quartos. O que a visão lateral vai mudar? Vai mudar completamente o modelo da visão lateral. O que você pode negligenciar um pouquinho é atrás do modelo. Mas a lateral, 3 quartos, frontal, de baixo, de cima, você tem que mexer. Então, esse cara aqui é bem humanoide. Ele é quase que humano com algumas modificações. Então, se eu coloco o modelo de cima, assim, aqui, olha essa cabeça aqui. De onde isso aqui é humano? Se eu coloco de lado, é bem arcaico. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui a foto de um ser humano do lado, a gente vê que tem a cabeça, aí vem a nuca, o pescocinho, tem uma leve inclinação a cabeça, o pescoço. Então, aqui, eu já não enxergo isso. Então, antes de eu mexer, enruga, eu tenho que mexer nesse tipo de coisa. Então, por que esse cara está tão para trás, assim? Ele está assustado? Ele levou um soco? Não. Para frente. Preocupar com a silhueta do modelo. Sempre dando a dynamesh. Sei que o lugar mais alto da cabeça a gente aprendeu com o professor Rafael Souza é direcionado na orelha. Então, eu já vou me despertar nisso aqui, olha. O topo da cabeça é direcionado com a orelha. Beleza. Agora, virou de 3 quartos. Dou suavizada. Eu dou essa suavizada para tirar esses detalhes para eles não confundirem a gente, né? E aqui, observe que o pescoço, ele é... Não é um pescoço fraco, né? Ele é um pescoço até que... Carnudo. Um pescoço grosso. O cara... Tem um pescoção bonito, né? Não é um pescoço fino. Então, olhando o teu, Está aparecendo uma pirâmide aqui. Então, a gente tem que passar um clayzinho aqui, olha. Até que esse pescoço fique mais elegante. Então, vamos lá. Você pode usar o move ou passar clay. Não importa muito a ferramenta que você usa. Ah, quer dizer que para o pescoço tem que passar clay. Não, não quer dizer nada. Eu estou passando clay aqui porque eu acho melhor. Se você quiser fazer com o move e ficar igual, está tranquilo. O que importa é o resultado final, né? Cada artista, cada pessoa usa... Usa a ferramenta que prefere. Ninguém é obrigado a usar igual. Mas o resultado tem que ser igual, né? Então, olha. Colocar carne nesse pescoço. Então, por que essa cabeça está tão larga assim? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Acha primeiro os shapes bem primários, né? Toda essa parte de baixo da boca aqui, olha. Tem que identificar. Então, por exemplo, aqui tem luz. Significa que está mais para frente. Conforme vai ficando escuro, significa que vai indo para trás. Então, eu tenho certeza que mesmo a sua mente ainda não sendo aprimorada, assim, a tirar da observação, o máximo da observação, automaticamente ela entende o quão profundo ou não é as coisas. Só pelo histórico de vida que você tem. Então, se você olha um modelo desse aqui, a tua cabeça já sabe o quanto para frente, o quanto para trás seria isso. Então, você tem que usar isso a teu favor. Então, é uma coisa que ajuda, sabe? No começo, não só no começo, ainda hoje, né? Eu uso muito isso de pensar o quanto para frente e o quanto para trás está isso aqui. Se eu passasse o dedo, como seria a superfície? Fica um pouco mais fácil de entender algumas coisas, né? Então, o que você tem que fazer é olhar a referência 100 vezes para esculpir uma. Ou 1.000 vezes para esculpir uma. Aqui parece que você foi meio rápido. Olhou um pouquinho e já foi fazendo pensando que sabia. Não, você tem que ter calma, não adianta ser rápido, não adianta sair voando. Para, olha com calma, tenta entender. Essa orelha aqui não tem nada a ver. Já vamos tirar para não confundir a gente. A orelha, ela fica um pouco mais para trás e mais para baixo aqui. Eu estou entendendo ela aqui na direção do... Como se fosse o zigomático dele ali. Então, eu acho que a orelha vai ser mais ou menos dali, né? Então, vamos tentar ir arrumando o modelo aos poucos para ver se a gente encontra aqui... Um caminho. Um caminho. Então, já como ele é meio humanoide, tenta encontrar primeiro as proporções humanas dele. Um pouquinho de pescoço, cabeça, queixo, para depois você ir modificando o que ele tem, né? Então, vamos lá. com o dnstandard segurando o alt vou cavocar aqui um pouquinho para achar algumas coisas quando eu cavar e estiver fazendo algumas coisas que parecem detalhes como isso aqui que eu estou fazendo agora não é porque eu quero detalhar o modelo é porque eu estou fazendo algumas landmarks algumas marcações no meu modelo para que me ajude a encontrar o que são landmarks são marquinhas que você faz não precisa riscar o modelo mas é para você ter noção então por exemplo qual é a distância desse olho com esse pedacinho aqui qual é a distância desse ponto aqui com o olho então você tem que fazer essas landmarks para ver se você está se você está correto então esse é um dos pontinhos que me ajudaria nessa landmark então olha a silhueta aqui o quão para dentro vem para isso aqui quanto para fora vem e volta puxar isso aqui um pouco mais para trás e aqui eu vou dar uma cavada porque isso aqui é bem separado consegue sentir aqui a linha ali que é separado isso aqui então vamos vamos separar tem a leve impressão que olhando de frente esse modelo eu conseguiria ver essa marcação do osso aqui e essa aqui um pouco menor então essa aqui está muito grande em relação a de trás então coloca mais o olho um pouco para dentro aqui isso aqui seria bem fundo já essa aqui daria para a gente ver melhor mesma coisa com o nariz não quero detalhar nada isso aqui provavelmente vai mudar um monte é só para eu ir me achando vendo se eu estou encontrando a forma do modelo ou não colocar um pouco de esternocleidomastóide nele aqui que é esse músculo do pescoço que vem de trás da orelha e vem até aqui a clavícula não é? não é? não é? não é? não é? Está vendo quanto tempo eu estou gastando ainda com a... Só com o shape primário dele, né? Estou nem pensando em enruga, estou nem aí para isso aí. Isso aí não me importa. Essa é a parte mais fácil, difícil achar a estrutura. O queixinho é um pouquinho para cima, né? No caso do desenho aqui. Colocar uma perspectiva, você pode colocar uns 10, 15. Coloca uma perspectiva fraquinha. Deixa o smooth mais fraquinho, segurando o shift. E dá uma esmufadinha de leves. Tenta não usar muito o smooth. O pescocinho dele, você viu bem, que tem esse... Como se fosse um standard aqui, né? Uma papinha, ó. Então, vamos fazer essa papinha aqui. Maravilha. Devagarinho. A gente vai chegando. É como se fosse um jogo de sete erros, né? Umas clicadas com o Danny Standard aqui, para deixar mais escuro essa parte. Marco de levinha a boca. Tira um pouquinho de massa aqui, para achar o volume do lábio. Aqui de cima, eu posso tirar um pouquinho também. Colocar um pouquinho mais de massa aqui. Pô, professor, mas eu não consigo ver nada com esse polígono baixo. É isso que eu quero mesmo. Não adianta sair subdividindo, ó. Claro que fica bonito, parece que está dando certo, mas... Mas não é... Não é bom, né? Não é bom. Pode parecer que está ficando bonito, claro. Está bem melhor do que antes, mas... Se a gente ir aos pouquinhos, lá para frente a gente vai ter uma base muito boa para... Para ficar parecido com... Para ficar parecido mais com o Constant, né? Então, eu dei uns Ctrl Z, voltei. E se quiser, pode aumentar uma vez a subdivisão, como eu fiz agora. Dei um Ctrl D, aumentei um pouquinho. Vim aqui em Geometry, agora que eu aumentei. E aumento a Resolution para 128. Pronto, ó. Agora está sussa. Tem um pouquinho mais de polígono. Mas ainda a gente tem o controle, né? Se ficar ruim para você, volta e deixa menos. É só para a gente ir achando devagar, ó. Quanto menos polígono, melhor. Quanto muito polígono, a gente fica se importando com detalhe. Menos polígono não dá para fazer muito detalhe, então a gente se importa com o que tem que importar mesmo, que é o shape do jovem helenígena. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, é óbvio que tem muita coisa para melhorar ainda, mas já está bem melhor. Aos pouquinhos a gente vai chegando no alienígena que a gente quer. Então, aqui eu percebo que a boca dele é mais carancuda, né? Ele tem uma carinha mais de chato, não é uma carinha tão feliz. Boquinha um pouquinho menor, mais para cima. Esse shape aqui, ó, parece um M fraquinho, não existe, ele é tipo uma almôndega. Então, cada parte tem que ver separado, né? Tipo, quanto tamanho que é essa diagonal aqui, né? Quanto que ela inclina. Então, antes, ó, estava meio estranha. Agora está melhor. Mais um detalhe que não é para detalhar o modelo, é só para achar uma landmark. Agora está faltando uma coisa muito importante nesse jovem aqui, as orelhas. A orelha vai atrás, isso aqui, então, acho que ela é mais ou menos aqui. Vamos ver se vai sair uma coisinha legal aqui. Beleza. Vou rotacionar um pouquinho para cá. Tentando achar o shape ali dela ainda. É mais próximo do modelo. Tentando achar o shape ali dela. Vamos lá. Sempre olhando o modelo de longe, sem ficar dando muito zoom. Toda hora o olho olhando no concept, às vezes para, fica olhando, larga a caneta um pouco. Vamos lá. Um pinch para grudar mais essa linha, pode dar um inflate, para deixar elas mais gordinhas como está no modelo. Ele tem uma covinha aqui. Acho que o olho é mais puxadinho aqui no canto. E aqui também tem a lacrimalzinha dele. Vamos lá. 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 Então estou Blocando total o modelo Nada a ver com ruga, detalhe Só achando esse shape Quando os shapes começarem a ficar bem certinho Bem perfeitinho Aí a gente começa a colocar detalhe Mas eu ficaria uns 4 dias Ainda bem Focado no shape Até ficar perfeito Bom, eu chegaria no shape Antes de 4 dias Mas é porque eu estou muito acostumado A ficar fazendo alienígena E com esses concepts Dessa maneira, eu já fiz bastante Então eu acharia mais rápido Do que você que está começando Mas no teu nível Acho que uns 4 dias Assim, tá bom Aí depois disso Você pode... Não, beleza O shape overall está ok Vamos começar a colocar um pouquinho de detalhe Então, o que a galera às vezes não sabe Que isso aqui que é o mais difícil Num freela, num trabalho Isso aqui que é difícil encontrar Essa silhueta aqui Os detalhes Ruguinha Cicatriz Isso é moleza Aí nessa subdivisão Você já pode começar a cortar Algumas coisas do peito Mas corta com vontade A parada aqui Não faz um desenho Sabe Fininho Assim Não Pega o brush bem grande De Den Standard Dá uns cliques Para Para entrar mesmo Aí depois você vem Com o clay Começa a colocar massa Pode colocar massa Com Standard também Vai ficar da hora O bagulho Para dar graça Ele tem uns desenhos Aqui Mas isso aqui você faz lá para frente Bem Bem tranquilo Outra coisa Esta cabeça aqui Meu irmão Um pouco comprida Então Vai segurar CTRL Pegar o mask laço Mascara a cabeça dele Segura CTRL De volta E clica várias vezes Para suavizar essa máscara Aperta W De Wonderson Clica no meio da cabecinha Aqui Desce um tico Tinha de Tinha de Tinha de E aí Ainda não é Não é exatamente o conceito do lado Mas está bem parecido Então, por exemplo Esse nariz aqui Pode parecer que é igual Rapidinho, mas se você parar para observar É bem diferente, a abertura é bem maior Se eu fizesse um triângulo com ele Seria um triângulo bem diferente Um do outro Ou se isso aqui fosse um cabide Aí está aqui a peita Da Hurley Ou da C&A Ou sei lá do quê Se fosse um cabide Esse cabide seria diferente desse aqui Então a gente tem que Deixar menor Mais larguinho Aqui levemente Um pouco mais para frente E um erro O grosseiro que você fez É esse olho parecendo um feijão Não se faz isso Não pega uma bola e deforma dela desse jeito Se for para deformar Deforme o mínimo possível O que tem que deformar É a pálpebra Não Não é uma bolota do olho Geralmente o olho vai ser uma bola mesmo Seja um alienígena ou não O que muda é a pálpebra Então não deforme daquele jeito Trânsito aqui Isso aqui está muito para fora Olha A nossa no olho humano mesmo Está o olhinho aqui Nossa que olho humano horrível que eu fiz Meu Deus Está melhor agora A bolinha do olho Vai ficar mais ou menos aqui E não para fora O olho aqui E ela para fora Como está agora Então parece que está ok Se a gente tirar O trânsito Parece que está ok Mas ela está muito plana Está vendo Se observar de perto Ela está muito plana Então Liga o trânsito Diminui 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 um pouco Tira o trânsito Coloca ela um pouquinho Mais para frente Um pouquinho mais para o lado Deixar ela um pouquinho maior Show Z plugin Subtool master Mirror Ok Espelhou o olhão Maravilhoso Agora é arrumar A pálpebra Não precisa colocar de perto Coloca um pouquinho mais de longe Vai colocando uma aça na pálpebra No Então, né Que nem eu tinha falado Desse landmark Qual que é a distância do landmark Do comecinho do olho Até os landmarks, né Aqui, olha o tamanho Tá uma taruga de distância Pega o pinch Deixa mais próximo Pega a lacrimalzinha Puxa lá pra trás Então, ainda não é o cara Mas Já é bem mais parecido do que tava Vamos abrir o antigo E vamos abrir o novo Olha lá, rapaz Ô, louco Parece que passou um caminhão em cima E abriu a cabeça dele Não tá aparecendo? Porque a tua visão agora tá um pouco mais aguçada Olha como ele tá indo pra trás Tá quase caindo Lembra? Ó a diferença Ó a silhueta Isso em meia horinha de trabalho Se preocupando com a blocagem Com o lado Com as estruturas Os shapes Tá vendo a diferença? Então, olha o tanto que evoluiu o nosso modelo Se eu dar um solo aqui Olha a diferença Então, é isso que eu quero de você Pra próxima aula Chega nesse nível E daí a gente evolui Espero que você tenha gostado Bom descanso e bom estudo, Dêner Fique com Deus, mano Até mais Tchau Tchau